Em Santa Bárbara do Leste, um idoso foi atropelado ao atravessar uma avenida no centro da cidade. Após o impacto, a vítima foi arremessada em cima da calçada. Uma equipe de resgate informou que este senhor foi encontrado sentado com várias escoriações e cortes pelo corpo. Ele foi levado por uma ambulância do município até o hospital consciente. Não há informações sobre o motociclista.